Eu queria chamar o palco agora, a nossa grande amiga, a baiana mais roqueira do Brasil, Pitty! Olá! Boa noite a todos! Vamos fazer um som juntos aí, meu. Vamos nessa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tudo programado, e eu achando que tinha me libertado, lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, é escalar o sistema. Pense, fale, cumpre, perna, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, quem amare, gaste, viva. Pense, fale, cumpre, perna, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, quem amare, gaste, viva. Pense, fale, cumpre, perna, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, viva. Pone no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar, e articulação, até achava que aqui batia o coração, nada é organizador, tudo programado, e eu achando que tinha me libertado, lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, é escalar o sistema. Pense, fale, cumpre, perna, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, quem amare, gaste, viva. Pense, fale, cumpre, perna, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, quem amare, gaste, viva. Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor. Lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer, é instalar o sistema. Valeu galera, boa premiação aí. Senhoras e senhores, bem-vindos ao DMX Awards.